Olá meus amores, muito boa tarde! É a Renatinha Altamente Online aqui, falando direto com vocês aqui do Resenha Mais Esporte, canal 24.1, é a PUC e também Renatinha Online, canal do Youtube que tá assim de desabafo desses campeões. Cola lá que é sucesso, meus amores! Hoje a Renatinha está aqui na cerimônia de graduação de Taekwondo é isso mesmo, da equipe Dojan Top Team Artes Marciais Goianira, Goiás. Cola lá no canal do Youtube da Renatinha que tá assim de novidade! Bora pra lá, bora mãe, bora pai, bora Bill!